E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Backhammer pra falar um pouquinho aí sobre, no caso, algumas coisas que estão me preocupando e uma dessas coisas é sobre justamente a possibilidade de Backhammer 2ª temporada ter uma censura realmente bem pesada. Por que eu tô pensando nisso? Saiu o trailer novo dele, né? Saiu o trailer, o primeiro trailer, mostrando coisa pra caramba e tal e até anunciou que vai ser dividido em partes dessa temporada, a primeira parte contando toda a saga de Pickle e a segunda parte contando a saga de Back versus Yujiro. Vale lembrar que a versão brasileira e ocidental desse trailer cortou a parte de Back e Yujiro no final e já no Japão tem uma cena adicional que tem a cena de Yujiro e Back jantando e tal. O fato é que, no final das contas, esse trailer foi extremamente family friendly. Quase você não vê sangue. Alguns poucos momentos dá pra ver um sanguezinho ali, mas esses momentos são quais? São primeiramente o momento onde vemos o Back ali com sanguinho de nada na sua boca. Outro momento é o próprio Hetsu, né? Que está ensanguentado enquanto gira seus braços. Aquela cena bem icônica e engraçada do mangá. Mas depois disso, outro momento que a gente vê sangue é na luta de Katsumi versus o Pico. E no trailer é só uma manchazinha de sangue de nada, não dá pra perceber muito o que está acontecendo ali, está bem light as coisas. E, cara, é tão pouquinho, é tão simples que parece realmente que não tem nada demais, não tem sangue. Inclusive, eles escolheram as cenas do mangá animadas pra colocar aí que menos tivesse sangue. Por que será? Qual é o motivo? Sabemos muito bem que Back-Hama é uma obra violenta. É uma das mais violentas de Back. Back-Hama e Back-Do, elas dão mãos, elas estão ali de mãos dadas sempre, porque elas são extremamente violentas. Mas o que acontece é que, até então, a Netflix sempre fez ali as suas adaptações sem censurar nada, sem cortar nada. O máximo que ele fez é botar um borrazão ali nos membros de Back ou de Oliver. Graças a Deus pra nós. Mas o fato é que, no final das contas, não sabemos o que está acontecendo. Por que evitar o sangue? Por que cortar cenas violentas do trailer? Seria esse medo de ter algum problema com censura, alguém pegar pesado com a Netflix? Não faz sentido também, porque a Netflix lança sempre conteúdos a todos. O próprio Back em si é classificado como 18 anos. Então, por que não colocar tanta violência no trailer? As cenas em si que foram colocadas, elas realmente não demonstram violência. Escolheram as cenas mais lights e mais tranquilas pro trailer. E o que eu tento imaginar, sendo positivo pra caramba, bem positivo, é que eles estão tentando guardar a surpresa pra que as pessoas vejam a brutalidade quando a temporada sair. Como, por exemplo, braços estourados, sangue jorrando, muita destruição, pernas quebradas, estouradas, ossos pra fora, né, expostos. Talvez eles estejam guardando tudo isso pra poder evitar, estragar a surpresa da violência, do gore dessa temporada. Eu penso que possa ser isso. Mas também me preocupa que, tipo, tenham tentado evitar demais nesse trailer. Por que evitar tanto? Será que era só isso? Porque ontem, ou foi hoje, não lembro muito bem, mas enfim, eu vi hoje, saiu o trailer de Mortal Kombat 1. Que é, tipo, um remake barra reboot, barra continuação de Mortal Kombat. E o trailer é extremamente violento, visceras, as coisas de pudim, né, sangue pra todo lado, braço estourado, cabeça estourada, meio da pessoa estourada, é extremamente violento. Então, com essa violência em vista, por que é que fariam um trailer desse tipo? Talvez seja porque queiram passar na TV, ou queiram mostrar em algum lugar, então pra não ficar tão pesado lá pro Japão, tenham feito isso, pra não ficar muito chamativo. Porque o Japão, vocês sabem muito bem, que esses animes geralmente costumam passar de noite, de madrugada. O horário dos animes geralmente é esse aí, de madrugada, por aí. Tanto é que a gente vê muito anime, né, que retrata isso, né, que a pessoa passa a noite, claro, assistindo um anime, assistindo alguma coisa, e fica lá cansadão pra ir pra escola e tal. Mas enfim, eu me pergunto, o que que tá acontecendo? Por que um trailer é tão sem graça assim? O trailer é legal, o trailer é legal, mas eu falo sem graça, tipo, cadê a violência, cadê a brutalidade? Pode acontecer de realmente terem cortado. E se cortaram realmente, eu acho que nem é culpa da Netflix, tá? Como vários exemplos que eu acabei dando aqui. A Netflix, ela gosta de botar coisas pesadas, ela traz coisas pesadas, ela já fez coisas pesadas. E quem tá animando, quem tá na produção, na criação desse anime, é um estúdio japonês. Então algumas coisas podem ter mudado por lá, na direção e tal. Pode ser isso. No final das contas, eu me pergunto e pergunto a vocês. Vocês já acham realmente que Bakihama, a segunda temporada, ele vai ser censurado? Vocês estão com essa pulga atrás da orelha? Eu também tô acessimado. Eu tô acessimado, eu não tô acredito tanto que não vai ser censurado. Eu acho que vai sim rolar uma censura. E isso é o que mais tá me botando medo. Sem falar também que eu acho que a cena do estúdio, da repórter, vai ser limada. Vão diminuir algumas coisas. A gente sabe que no mangá deixa bem claro que isso aconteceu, né? Porque a gente vê a calcinha, vê cinto, vê roupa, tudo sendo retirado dela. E depois ela é coberta por outra roupa, né? Bota em cima dela porque ela fica nua. E é bem rápido que acontece isso no mangá porque o foco não é ficar dando detalhes sobre isso. Mas o fato é que acontece e depois é explicado que depois do ato o próprio Pickle vai dormir porque ele completou o ato de reprodução dele. Então no anime será que vai ter isso? Será que vão cortar isso? Eu tô com medo que o próprio Back ele seja prejudicado pelo medo do estúdio acidental achar que talvez tenha que cortar por conta dos canceladores, né? Dos cancelamentos. Porque isso tá acontecendo bastante. Algumas obras elas têm que limitar algumas coisas porque tem medo de que seja cancelado. A não ser que seja alguma coisa com relação a cartilha LGBT ou de minorias. Aí bota tudo mesmo, mesmo que a galera reclame, tá nem aí. É assim que rola. Enfim, pergunto a vocês o que vocês acham. Vocês já acham que vai ser censurado? Vocês já acham que não vai ser censurado? Vai ter tudinho? Vai contar tudo? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aqui like, comenta, deixa se inscrever. E fica ligado no canal que todo dia tem assunto sobre Back, todo dia tem assunto sobre anime pra vocês. Valeu, falou, fui!